Eu sei, dá pra ver Seus olhos brilham quando me vê Dotei, é amor Então por que não vem me dizer? Joga fora esse orgulho Solta a voz do coração Deixa ele falar tudo Põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar Joga fora esse orgulho Solta a voz do coração Solta a voz do coração Deixa ele falar tudo Põe pra fora essa paixão Eu já cansei da vida sozinho Eu já cansei da vida sozinho Sem ter você aqui pra me amar Tudo que eu quis nessa vida É só você que pode me dar É só você que pode me dar Eu já cansei da vida sozinho Eu já cansei da vida sozinho Me uni a alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e dependente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou Naqueles tempos de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito, hoje está de outra cor Me lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Eu não quero pra nenhum de vocês Preciso saber o motivo O porquê que não voltou Será que não sentiu saudade? Será que não tem mais amor? Por muito tempo eu lutei Briguei contra a minha saudade Briguei contra o meu coração Fiz tudo mais contra a vontade Na esperança que você estivesse voltando O verdadeiro amor estava alimentado Não sei por que razão você agiu assim Agora diz que foi um engano Que sofreu demais O amor mudou os seus planos Quer voltar atrás Tentou mas não consegue esquecer de mim Por muito tempo eu lutei Briguei contra a minha saudade Briguei contra o meu coração Fiz tudo mais contra a vontade Na esperança que você estivesse voltando O verdadeiro amor estava alimentando Não sei por que razão você agiu assim Agora diz que foi um engano Que sofreu demais O amor mudou os seus planos Quer voltar atrás Tentou mas não consegue esquecer de mim Agora diz que foi um engano Agora diz que foi um engano Que sofreu demais O amor mudou os seus planos Quer voltar atrás Tentou mas não consegue esquecer de mim 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 Te procuro pelas ruas Te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho Sempre vejo seu retrato Te procuro até mesmo Quando saio pra balada Até provo outros beijos Mas não me dizem nada Essa falta de você Me leva à loucura É obsessão Que não tem mais cura Te procuro e não te acho Já não sei mais o que faço Pra te esquecer Vou sofrer Vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei De tentar Eu não consigo deixar de te amar Te procuro pelas ruas Te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho Sempre vejo seu retrato Te procuro até mesmo Quando saio pra balada Até provo outros beijos Mas não me dizem nada Essa falta de você Me leva à loucura É obsessão Que não tem mais cura Te procuro e não te acho Já não sei mais o que faço Pra te esquecer Vou sofrer Vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei De tentar Eu não consigo deixar de te amar Vou sofrer Vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei De tentar Eu não consigo deixar de te amar Eu não consigo deixar de te amar Eu não consigo deixar de te amar Eu não consigo deixar de te amar